Libra Bem-vindo hoje ao seu horóscopo diário. Suas reações serão instintivamente construtivas. Por isso não perca tempo com hesitações fúteis. Cuidado com o fígado e não coma demais. Você precisa rever sua dieta e reduzir os doces. Humor Sonhar acordado está na agenda do dia. Você sente uma necessidade irresistível de se afirmar mais. Não se refugie no silêncio. Amor Você será cheio de inspiração. Aproveite isso ao máximo para ter certeza de que suas exigências sejam ouvidas. As pessoas em torno de você vão ouvir e aproveitar a primeira oportunidade para mostrar que você foi compreendido. Dinheiro Você será totalmente absorvido pelos interesses dos outros. Você terá que se comprometer. Trabalho Você automaticamente se pergunta questões essenciais. Procure um bom suporte, sem desobedecer a lei. Tenha um bom dia Libra. Até amanhã.